Esse é o momento maravilhoso, aonde existe algo espiritual poderoso, aonde o resultado vai ser colocado nas suas mãos, e qual vai ser o resultado que você está morrendo com Cristo. Então o que aconteceu com Cristo, acontece com você, porque Ele morreu e ressuscitou, você morre e ressuscita, porque no batismo Ele entrou na dimensão e abriu os céus, você entra na dimensão e abre os céus, porque Ele foi depois sedentado no deserto, você vai ser tentado com as respostas espirituais na sua vida, por isso o batismo é uma experiência maravilhosa, onde o inimigo vem tentar você e você diz, eu passei por essas águas, eu deixei ali o meu velho homem, eu não estou mais vivendo nessa condição de consciência que o inimigo queria que você tivesse, você pertence a Ele, você pertence agora ao Senhor Jesus, você pertence agora à vida de ressuscitação, e Ele que está em você vai te ajudar a viver toda essa história, e pelo amor, essa alegria, cada um tem uma história maravilhosa, e essa história hoje é definida a bênção do batismo, porque o batismo não é para você entrar para uma instituição, o batismo é o seu testemunho do corpo de Cristo, que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas das velhas já passaram, e que um ato profético maravilhoso foi feito na sua vida, e quero comigo, obrigado Senhor, porque a tua igreja avança na terra com testemunhos de novidade de vida, e eu recebo as bênçãos desta comunhão em nome de Jesus. Amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo o Filho, a comunhão, a consolação, a virtude do Santo Espírito de Deus, que estão debaixo do corpo de Cristo, debaixo da cobertura e das bênçãos do batismo, hoje e sempre, amém. Amém, vem comigo, vem, o próximo é você. Amém.